O Didier FB do Âlcora e o Didier Biceno são os mais putos da região dos lados. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio Eu me apresentei com a mente de vilão Vamos lá papai, eu já juro a gente comer Eu só te peguei, tava sem opção Fiquei tua novinha, então você tá pra valer Eu me apresentei com a mente de vilão Vamos lá papai, eu já juro a gente comer Vamos lá papai, eu já juro a gente comer Sassarica em cima da fria, canapia, safada vai na prisão A novinha ficando a serega, novinha, safada vai ser de tesão Pede a linha, não pega a maconha, pega a danção, ela paga o promisso Ela joga a serega, só passa o novinha, safada ela sempre faz isso Olha o bagulho, já fica a sereão, a novinha ficando, que isso? Ela cai com o seta de peito, de peito, de peito Ela cai com o seta de peito, de peito, de peito Ela cai com o seta de peito, de peito, de peito O DJ FB do Âncora e o DJ do Biceno São os mais putos da região dos lados O DJ FB do Âncora e o DJ do Biceno Evoluiu, ritmo agressivo, cento e cinquenta fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o Rio Eu apresentei com a mente de vilão Vamos lá, papai, eu já juro a gente comer Eu só te peguei, tava sem opção Sei que tu é novinha, então certo é pra valer Eu apresentei com a mente de vilão Vamos lá, papai, eu já juro a gente comer Vamos lá, papai, eu já juro a gente comer Sassariga em cima da friga, novinha safada vai na prisão A novinha fica na cereca, novinha safada tá cheio de tesão É diarinha na venda, maconha, que é detenção, ela não paga compromisso Ela joga a cereca pra baixo, novinha safada, ela sempre faz isso Olha o bagulho, já fica serão A novinha fica no que é isso? Ela cai com o seta de peito, de peito, de peito Ela cai com o seta de peito, de peito, de peito Ela cai com o seta de peito, de peito, de peito